Para fazer um bom supermercado, hoje é preciso ter jogo de cintura. Cada um do seu jeito tenta gastar menos. As compras do MEI, segundo a Fundação Getúlio Vargas, não saem por menos de 600 reais para uma família de até 5 pessoas. É por isso que os jantares do julho têm sido de lanches. É um lanche, um pão com queijo, presunto, uma aveia, uma farinha láctea, um suco à noite ou um chá. E aproveita e economiza. E aproveita e economiza. Não existem dados oficiais ainda, mas economistas afirmam que tem muito mais gente fazendo esse tipo de troca no dia a dia do que se imagina. Afinal, não tem sido possível segurar o reajuste de produtos causado pela alta da inflação, influenciada pela pandemia e a guerra. Existe um cálculo variável que, do período pré-pandemia para hoje, nós temos uma variação de mais de 60%. Temos produtos que subiram bem mais de 100%. Então ainda não conseguiu ainda reduzir. Nós tivemos agora uma redução no preço dos combustíveis por conta da redução da tarifa, da alíquota do ICMS. Isso ainda não refletiu nos preços nos supermercados. Mas isso não quer dizer que nós vamos estar livres. O mundo está passando por um período muito delicado. A guerra da Rússia com a Ucrânia se prolongou além do que esperávamos. E a Rússia, sofrendo sanções comerciais, ela é uma grande fornecedora. Ela é uma grande exportadora. E isso vai afetar todo o mercado. Se levar comida para casa pressiona o orçamento, comer fora aperta mais ainda. Uma pesquisa feita por uma empresa de Vale Refeições apontou que almoçar em restaurantes, por exemplo, é 17,4% mais oneroso para o trabalhador. Uma refeição completa com comida, bebida, sobremesa e café custa em média 40 reais. Antes da pandemia, esse gasto não ultrapassava os 35. Três capitais da região norte aparecem no ranking de cidades com o almoço mais alto. Belém vem em primeiro lugar com a refeição por mais de 40 reais. Palmas, em seguida, com o almoço completo precificado em 36. E Manaus, em 31 reais. Mas em áreas mais nobres da capital, como Veiralves e Morada do Sol, o almoço pode chegar a 60 reais. Nas ruas, assim como no supermercado, os valores têm feito boa parte da população fazer refeições mais rápidas em barracas e lanchonetes. Estou vendo que você está levando aí pastel. É só para você ou tem mais gente que vai comer? É só para mim mesmo. Almoço. Já é teu almoço? Já, isso que é meu almoço. Comida rápida. Vai almoçar pastel? É, pastel. Nutricionistas têm alertado para a saúde. Excesso de frituras e carboidratos aumenta o risco para doenças cardíacas, como diabetes e hipertensão. O lanche pode até continuar em casa ou na rua, mas precisa ser saudável. Um pão, um ovo, queijo é uma opção simples e acessível. O pão substitui o arroz, o ovo, a carne. E o queijo é mais um reforço de proteína. Se nós formos pegar os valores de todos os produtos, aqui tem menos de 5 reais nesse lanche. Em torno de uns 3 reais, hoje o ovo está em torno de 50 centavos. Um pãozinho desse, se formos ver o pacote também e pegar as quantidades, vai ser um valor bem abaixo. O queijo, ele realmente está um pouquinho caro, mas você pode estar dividindo para ter ali uma refeição mais saborosa também.